Olá gente, tudo bem? Então hoje tô aqui pra conversar com vocês nesse diário da noiva sobre uns recursos que eu mais tô amando de ter começado a usar no meu casamento. Vou falar pra vocês sobre todas as funcionalidades e benefícios, tudo que tem pra oferecer e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então eu acho que já não é novidade pra maioria das pessoas, mas meu casamento foi adiado, meu casamento era pra ser no dia 10 de abril de 2021, mas graças a Deus estamos conseguindo remarcar pra uma nova data, o que tá me deixando também muito tranquila. Mas o que a gente vai falar sobre hoje é sobre o meu site de casamento no Ikazê. O Ikazê é a maior plataforma de site de casamento do Brasil, então eles têm muito know-how e muita prática e sabem exatamente tudo que você precisa pra te ajudar no teu casamento. Então no Ikazê você consegue fazer uma lista de presentes, consegue fazer confirmação de presença, consegue contar a sua história pros seus convidados, inúmeras funcionalidades que eu vou passar uma por uma pra vocês verem o tanto que é sensacional. Dependendo do plano que você assinar, uma assessoria na montagem do site, que faz com que você tenha pessoas do Ikazê que vão te ajudar a montar o seu site. Esse plano que tem essa assessoria é o plano Black, que é o que tem tudo incluso, é o All Inclusive do Ikazê. Aí você vai ter todos os recursos do Ikazê liberados pra você e vai ter essa assessoria na montagem do site pra deixar ele ainda mais profissional e mais bonito. Outro detalhe bem importante é que esse site é interativo, a intenção dele é aproximar os convidados dos noivos. O que eu acho que é sensacional agora no tempo de pandemia que dificulta muito o contato dos noivos com os convidados. Pra convidar, pra se encontrar, pra entregar convite, pra atualizar das situações que estão acontecendo no casamento. Com o Ikazê você consegue fazer tudo online, que é o que a gente tá precisando agora nessa época de pandemia, né? E fora da época de pandemia também facilita muito a vida. Outro tópico super, super, super importante e legal é a lista de presentes. Tem que ficar bem claro aqui que o que eu acho mais importante dessa lista é que ela é uma lista fictícia. Ou seja, você monta a sua lista no site. Lá no site tem várias opções de lista pra você montar. Coisas pra casa, viagens e tudo mais, mas ela é uma lista fictícia. Ou seja, você não vai receber o presente na sua casa, você vai receber o valor em dinheiro. E esse valor não vai pra uma conta do Paypal ou uma outra conta de alguma empresa, não. Vai direto pra conta bancária do casal. E os presentes maiores, como por exemplo, às vezes você quer uma viagem e essa viagem custa, sei lá, 2 mil reais. Você consegue dividir em cotas. Então, por exemplo, em 10 cotas de 200 ou em 4 cotas de 500, dependendo do perfil dos seus convidados, enfim. E aí você consegue dividir e 4 ou 10 pessoas ou 5 pessoas podem contribuir para um mês em presente. E aí lá no Wicaday você consegue ver todas as opções. Eles te dão listas prontas. Pessoas como eu que tem muita dificuldade em fazer listas de presentes. É incrível. Ajuda demais. Porque já vem tudo prontinho e depois você recebe em dinheiro e faz o que você achar melhor com aquele dinheiro. Você não fica com um presente que às vezes você achava que você queria e no final das contas não dá certo. Ou você olha pela internet e não era bem aquilo. Fica muito mais prático e fica tudo condensado num só lugar. Outro item super importante e que facilita muito e que é muito importante na hora dos dias próximos ao casamento é a questão da confirmação de presença. E o Wicaday também tem uma opção do seu convidado fazer essa confirmação via telefone e a partir do plano Classic também. É exclusivo da plataforma Wicaday. Agora comentando um pouquinho a questão dos planos, né? Wicaday tem sim a versão grátis do site, mas ele tem outros dois planos que é o Classic e o Black. Como eu já comentei o Black é o plano que tem tudo incluso. E o Classic fica ali no intermediário entre o grátis e o Black. Pra quem já quer saber, já vai perguntar. Eu peguei o Black principalmente também porque essa questão da confirmação de presença, introdução animada, o domínio personalizado, assessoria pra fazer o site e tudo mais. Eu vou deixar também o link do meu site aqui pra quem quiser ver como ficou. A gente colocou vídeo, colocou foto, tem a opção de colocar música que é de uma rádio do Wicaday, não é playlist de YouTube, nada disso. É a rádio do próprio Wicaday. Então o site fica super lindo, super com a carinha dos noivos. Eu e o Rafa, a gente tem muito uma vibe praia, então a gente consegue colocar temas e cores que lembrem isso, que remetam a isso e que combinem com o nosso casamento também, apesar de agora faltar um tempinho pra ele, mas isso é bastante super normal, né? A gente sempre organiza um casamento com bastante antecedência. Voltando agora que eu tava falando dos planos, né? Contratando o plano Classic e o plano Black, eles estão dando, por exemplo, se você contrata 3 meses, o Wicaday tá dando 6. Então tá valendo muito a pena, porque se acontece alguma coisa, algum imprevisto que você precisa adiar seu casamento ou alguma coisa assim, o seu plano tá ativo por mais tempo. E mais um detalhe que no plano Black também, você recebe a recordação do seu site, pra você guardar como lembrança do seu casamento, né? Mas uma lembrança aí super legal pra gente colocar no nosso álbum. Então, gente, queria agradecer você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e comentar aqui embaixo. Se você já usou o Wicaday e já teve alguma super experiência legal com o Wicaday, me conta aqui também. Eu e o Rafa, a gente criou esse site, escolheu o Wicaday, justamente porque ele tinha tido uma boa experiência com o Wicaday como convidado. Então, a gente já tinha uma bagagem aí prévia de Wicaday. E quero contar pra vocês que aqui na descrição do vídeo tem um link que tem um cuponzinho de desconto pra vocês de 20% nos planos Classic e Black. Então, pra vocês aproveitarem aí e terem uma boa experiência e facilitarem a vida de vocês, tanto quanto tá facilitando a nossa, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.